Pega ele passando pra cá, olha lá, caraca, eu quero fazer isso Você é mestre, cara Já foi embora Ele vai pular pra cá, olha ele botar o caminho embaixo que tu vai ver ele pulando Olha ali Foi pra lá, não ia não Olha lá, ele tá comendo o bicho, olha lá, cara Ele tá com um bicho na boca, olha lá, uma lagartixa Eles são carnívoros Caiu Eles se alimentam de insetos? Também, tá um inseto pra caramba Olha ali, olha Olha ali, olha ali Olha ali